Fala galera, tá valendo, tá na área e hoje preparando um vídeo especial pra você, meu amigo internauta, pra esclarecer o zum 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 da semana passada, onde eu postei um vídeo falando sobre a quantidade de porta-objetos que a Daily City, no caso, que eu citei como exemplo, a Daily City 30-160, ela tem disponível para o motorista e o carona. Nada mais e nada menos do que 30 espaços projetados especialmente para atender as necessidades diárias de guardar objetos, seja diários ou temporários. E eu vou mostrar agora pra vocês que estão duvidando. A 30-160, ela tem sim 30 porta-objetos. Vamos contar? Vem comigo! E aí, já preparou os dedos para contar? Mas antes de contar, eu vou apresentar cada porta-objetos, sugerir o uso e depois a gente sai contando um a um, até chegar a luz 30. Vamos comigo? Bora! Então, pra começar, eu quero destacar aqui que esse espaço aqui, ele não é porta-objetos. Apesar de você poder utilizar como porta-objetos, mas eu não contei com ele. Se eu fosse contar com esse espaço aqui, que na verdade é o de pegada para fechamento e abertura da porta, a Daily teria, a City teria, não 30, mas 32 porta-objetos. Mas então, só lembrando que esse aqui eu não contei, apesar de que você pode sim utilizar como porta-objetos. Mas eu não contei com ele, ok? Vamos lá! Então, temos aqui esse espaço logo embaixo do descanso-abraço do motorista e do passageiro. Então, temos aqui um espaço onde ele pode guardar carteira, flanela, caneta, chaves. Tem esse outro espaço maior que ele pode botar uma bolsa. Aqui, uma garrafa, uma garrafa de café, uma garrafa d'água. Aqui, uma garrafa de menor porte, copo, ok? Aqui, ele pode estar guardando nesse nicho aqui, flanela, estopa, certo? Alguma ferramenta. Aqui, vindo para a parte interna da cabine, nós temos aqui um porta-copo, porta-latinha. Aqui tem um espaço também para ser utilizado para um porta-carteira, porta-celular. Ele tem uma profundidade bem bacana. Aqui na parte do painel, a parte de cima, essa aqui eu acho bacana. Essa aqui você tem um espaço maior para objetos mais finos. Porém, tem esse espaço aqui, esse outro nicho aqui, para um objeto de maior tamanho. Esse espaço aqui corresponde também ao lado do carona, onde ele também vai dispôr do mesmo espaço. Porém, a profundidade daquele outro espaço é bem maior aqui, ó. Está vendo? Ele tem um espaço bem maior, certo? Aqui na parte central, galera, temos aqui esse espaço com vários nichos. Temos o primeiro nicho, o segundo, o terceiro, que inclusive temos aqui, ó, tomada USB para carregamento de celular, tablet. Temos esse espaço aqui mais profundo. Se você pode estar colocando um tablet, uma agenda, um bloco de notas, né? Pode colocar algo que precise de profundidade e fique bem armazenado. Então, tem esse espaço aqui. Logo aqui embaixo, abaixo dele, no espaço central, nós temos mais um nicho, que em algumas dele, aqui vem o som. Em outras dele, vem o multimídia, que ocupa esses dois espaços aqui. Então, especificamente na Daily City, a 30-160, ela vem com 30 espaços. As demais podem vir com 29, aliás, 28 ou 27. Por que, Zé? Porque vem o tacógrafo nesse espaço aqui, vem o som nesse espaço aqui, então já diminui dois espaços. Diminui dois espaços. Ou ela pode vir com multimídia e o tacógrafo diminuindo o quê? Três espaços. Então, ela vai ter 27 espaços, porta-objetos. Então, nesse caso aqui, como eu destaquei, tem 30. Então, seguindo aqui, tem esse espaço. Tem mais esse aqui, você pode estar botando carteira, celular. O que você achar importante estar guardando aí? Tem mais esse aqui embaixo, logo, do ar-condicionado. Temos aqui embaixo, mais, ó, esse espaço aqui, ao lado da tomada de força. Mais esse outro espaço. Mais espaço aqui, logo abaixo. Temos o tradicional porta-luvas, uma profundidade bem bacana. Temos esse nicho aqui, entre o porta-luvas e a parte de cima do painel. Mais um porta-copo e, como eu bem falei, toda a configuração da porta do carona, do passageiro, é a mesma do motorista. E eu quero aqui chamar a atenção de vocês que a linha Deire, ela vem agora com esse compartimento, com duas portas de acesso, que é logo abaixo aqui do banco do passageiro, do banco do carona. Olha só que bacana. Bem espaçoso para você colocar objetos de valor, bem como as próprias ferramentas do caminhão. Tá vendo aí? Legal? Então, você aqui, de dentro da própria cabine, você vai ter esse acesso, né, para você guardar objetos logo aqui embaixo. Agora, nós vamos à prova dos novos. Vamos contar e mostrar para vocês que tem 30 porta-objetos oficialmente. Vamos lá? Começando aqui pela porta do motorista, que é a mesma configuração da porta do passageiro. Então, tudo que eu contar aqui, vai ter lá. A gente vai contar dobrado. Começando. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco desta porta, com mais cinco, dá de lá. Cinco mais cinco, dez. Seguindo. Onze, doze. Aqui no painel, na parte de cima. Treze, espaço maior. O mais profundo aqui, catorze. Esse aqui é um nicho ponta também, catorze. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Que é o espaço aqui de baixo tubar. Viram só como a Iveco Daily City, a 30 160, tem 30 espaços disponíveis como porta-objetos? Agora, eu quero saber de você. Qual é o caminhão que você dirige? Quantos porta-objetos ele tem? E eu quero também saber de vocês. Vocês sabem de algum outro caminhão modelo 3,4 que tenha mais espaço interno para o motorista carona do que a Daily City? Fala para mim, ok? Gosta do vídeo? Deixa aquela curtida. Está assistindo esse vídeo no Instagram? Aproveita para marcar o seu amigo que também tem Daily e não sabe da existência de tanto espaço interno para ele, ok? Aproveita também para me seguir no Instagram. Me segue daí que eu te sigo daqui e a gente troca aquela ideia, porque todo dia eu estou online conversando com os amigos internautas de todo o Brasil. Se você estiver assistindo esse vídeo no canal no YouTube, o Tá Valendo com o Zanato Furtado, aproveita também para se inscrever e marcar a opção do sininho em todas, porque toda semana tem vídeo de lançamento de produtos, serviços e curiosidades para você, meu amigo internauta. Fica ligadinho no Instagram, fica conectado aí no YouTube, porque tem muito mais vídeos bacana para você, meus amigos internautas do Brasil e do mundo. Tá Valendo com o Zanato Furtado, oferecimento Forza, a sua concessionária, Iveco Caminhões e ônibus no Ceará. JNA Refrigeração Automotiva, Grupo Cardan Nordeste, Ceará Caminhões, Forte Bola, a força do seu caminhão. E Diesel Peças, aqui qualidade, variedade e preço justo caminham juntos.